Protetor solar barato, será que eles realmente funcionam? Será que eles realmente conseguem proteger a nossa pele dos raios solares? É o que eu vou te explicar no vídeo de hoje, então vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace. Eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas, com ênfase em avaliação e desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Então eu estou aqui para te ajudar a entender tudo desse mundo de cosméticos. Por isso já te inscreve aqui se tu ainda não é inscrito. E curte também esse vídeo aqui para me ajudar a continuar o crescimento do canal. Então vamos conversar hoje sobre protetor solar. A dúvida que surge muito aqui no canal é sobre protetor solar. Se os protetores baratinhos, eles também funcionam. E para te explicar melhor isso, se eles realmente funcionam, tu precisa entender alguns conceitos. O protetor solar físico, ele é aquele protetor solar que tu vai passar aqui, que ele tem moléculas, principalmente o óxido de zinco, que eles vão refletir os raios solares. O raio vai bater aqui, né, na tua pele, nas tuas células, e vai ser refletido por essas substâncias. Por isso que normalmente quando a gente passa um protetor solar físico, a gente fica com aquele aspecto mais esbranquiçado na pele, ele é um pouquinho mais chato para espalhar. E os filtros solares químicos, hoje, eles estão muito mais atualizados que antigamente, que ardiam muito mais os olhos, tinham um pouquinho mais de problema as formulações, hoje elas estão melhores, né. E aí os químicos, então, a nossa pele, ela faz uma pequena absorção aqui, e quando vem um raio ultravioleta, essas substâncias, né, esses filtros solares químicos, eles conseguem interromper o que esse raio ia fazer aqui, que seria danificar a nossa pele, causar vermelhidão, aí que a gente tem os raios UVB e UVA. O UVB é aquele raio que queima a pele, que deixa a pele vermelha, e também é o principal que causa o câncer de pele. E o UVA, então, é o raio que causa o envelhecimento, que o A, ele vem de aging, que é idade. A gente pode associar, assim, para entender um pouquinho melhor. E quando tu compra um creme, por exemplo, um creme que tem aqui proteção solar, esses cremes, assim, da Nivea, por exemplo, que eles dizem que tem um pouquinho de proteção solar, ai, fator 8, o que que acontece é que eles não passam por uma rigorosa legislação, então a gente não pode usar eles como um protetor solar. Sempre a gente vai passar um protetor solar por cima, porque normalmente eles não protegem contra os raios UVA, e eles também não têm uma obrigação que tem na legislação, que quando tu tem um FPS 30, por exemplo, o 30 é do raio UVB, que ele vai proteger, 30 vezes mais do que se tu não passasse um protetor solar, e aí o UVA é um terço, normalmente, do 30. Então a gente tem fator 30 e o fator de proteção UVA a gente tem 10. O mínimo para a gente ter uma ótima proteção, para a gente ter uma boa proteção, na verdade, é ter um PPD de 10. A orientação, por isso que a gente sempre recomenda, então, o mínimo fator de proteção 30, ou ainda, eu sempre falo aqui para vocês, mínimo FPS 50, porque muitas vezes a gente acaba não passando a quantidade correta na pele, e aí diminui, porque os testes eles são feitos com uma quantidade correta, aí que a gente tem essa proteção. Mas no dia a dia pode acontecer de vocês não passarem a quantidade suficiente e não ter todo esse fator 50. Recomendação é sempre três dedos, tá? Para todo o rosto e pescoço. Pode passar primeiro um dedo, espalha, depois passa o outro dedo, espalha, e aí o terceiro, para não passar o produto tudo de vez e ficar ruim de espalhar. Tá, falei, falei ali dos conceitos para vocês do protetor solar. E aí, será que o protetor solar barato funciona? E aí que está a grande diferença que eu quero contar para vocês, é que o protetor solar, sendo caro ou barato, ele vai passar pela mesma legislação. Então eles realmente funcionam sim, eles passam por essa rigorosa legislação. O que vai mudar? Às vezes a gente tem um protetor solar um pouquinho mais caro, que ele tem ácido hialurônico, ou tem uma outra substância que clareia a pele, eles têm outros benefícios junto, além da proteção solar. E aí o barato, às vezes, ele só tem uma vitamina E, que também ajuda, também é ótimo antioxidante e ajuda ainda mais na ação do filtro solar, do protetor solar. Mas assim, é uma substância um pouco mais simples, um valor um pouquinho menor. Aí eles conseguem fazer um protetor solar menor. E aí, pensando nisso, eu queria trazer um exemplo aqui para vocês. E eu fui na farmácia Raya comprar um protetor solar, que vocês já tinham me falado aqui nos comentários. E eu vou dizer para vocês que eu adorei essa sugestão de vocês. Eu paguei, se eu não me engano, acho que foi R$27,00. Mas eu sei que no Black Friday fica bem mais barato. Então, quando chegar o Black, eu vou fazer a compra e aí eu comento com vocês aqui. Eu até quero fazer umas compras no Black Friday e gravar um vídeo para vocês explicando também o que a gente poderia comprar ali, que vale a pena para aproveitar esse momento do valor baixo. Então, eu vou fazer, quando tiver ali na época do Black Friday, esse vídeo para vocês. Aí vem nessa caixinha muito fofa aqui, ó, da Needs, que é a farmácia Raya e Hidrogazil, elas têm essa marca Needs, que é uma marca própria e por isso que a gente consegue também pagar um valor bem menor. Aqui, está explicando que, eu vou tentar mostrar para vocês, ó, tem o PPD ou o VA, que é a mesma coisa. Aqui tem o 18. Como ele é um fator 30, ele teria que ter um PPD de no mínimo 10. E aqui eles colocaram 18 e foi o que eu achei muito interessante, porque eles colocaram ainda uma proteção maior do que a exigida pela legislação com um valor muito menor. Aqui a gente tem 60 gramas, 27 reais. É muito difícil de encontrar um protetor solar com essa quantidade. Normalmente, eles estão colocando 40 gramas nas bisnagas e aí eu achei muito interessante. O que ele coloca aqui, ó? Preserva o colágeno e hidrata a pele. Todo protetor solar, claro, vai proteger o colágeno porque a gente sabe que os raios UVA, eles quebram o colágeno e é aí que a nossa pele fica mais flácida, fica mais envelhecida quando a gente pega muito sol sem o protetor solar. Outra questão que eu achei bem interessante, justamente por causa desse valor, é que ele é resistente à água e ao suor. Então, se tu for pra piscina ou pra praia, tu pode também usar esse protetor solar aqui. É não comedogênico, então ele não causa espinhas, ele não vai obstruir os poros e causar espinhas e é dermatologicamente testado. Então, são esses, assim, os requisitos que vocês podem observar. Qual é o PPD ou o UVA, né, o fator de proteção UVA, aqui no caso é 18. Às vezes, eles vêm com um sinalzinho demais, então tu escolhe no mínimo três sinaizinhos demais, quer dizer que tá uma proteção bem interessante também contra esses raios que causam envelhecimento. E também procuram que seja não comedogênico, que aí não vai causar espinhas. Eu gostei também que ele tem um cheirinho bem suave, mas é um cheirinho bem gostoso. Eu vou mostrar a aplicação pra vocês, ele espalha super bem na pele. Ele fica primeiro um pouquinho esbranquiçado, mas depois a gente consegue espalhar ele super bem. E o mais incrível também é que ele não fica pegajoso na pele. Ele não fica pesado, com aquela sensação assim que tu passar um creme muito pesado. Eu adorei essa fórmula aqui. Achei muito legal mesmo. E super indico esse protetor solar aqui pra vocês. Com certeza eu vou usar ele e vou comprar mais depois, porque eu gostei bastante mesmo dessa formulação aqui. Além dele ter a vitamina E que também ajuda, é uma substância antioxidante que também ajuda na proteção das nossas células. Ah, e outras observações também que eu esqueci de falar. Ele é 100% químico, mas não tem problema nenhum porque hoje os filtros solares químicos eles estão bem atualizados, não causam problema nenhum na pele. E eu usei hoje durante o dia todo e ele não irritou os meus olhos. Claro que isso é uma coisa muito pessoal, muito particular. Às vezes pode não irritar pra mim, mas pode irritar pra ti. Mas eu acho bem interessante vocês experimentarem. Vale a tentativa porque é um valor bem legal também. E essas eram as informações que eu queria passar pra vocês no vídeo de hoje. Aproveita e compartilha com a tua amiga e com teu amigo que querem um protetor solar que seja um ótimo custo-benefício também. Curte esse vídeo aqui pra me ajudar com o crescimento do canal. E até a nossa próxima dica, então. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto